É algo assim que sinto, profundo, em princípio parece até me deixar perdida. Mas é quando em sentimento eu realizo, está a me mostrar o caminho. Chega e toma conta, me enlaça numa dança que não segue a melodia, mas que a completa, que remexe nos sentidos do meu eu e me expande mil pedaços de um todo, um todo tanto seu, um todo que não é nosso, mas o todo que sou eu. Eu que digo te guardar dentro do peito, é porque é desse jeito que os meus passos são guiados, em direção a uma fonte verdadeira na qual me reconheço, mergulho, para ver-me no espelho da sua alma. Vive em mim mais do que registros e lembranças, estou cercada de presentes que me trazem a tua essência. Dentro de tanta magia, sinto-me viva. O que de ti eu reconheço é o amor que vem de berço da tua eterna criança. O que é isso?